Essa vem do Thiago Vaz e ele fala disso, Lara, como ligar com as diferenças tecnológicas? Cada fabricante possui uma particularidade e essa particularidade é fundamental para a concorrência. E nessa concorrência passa a ser destoada, tendo assim uma concorrência desalinhada. Essa pergunta aqui do Thiago. E aí só emendando que tem mais uma curtinha, que é do Luiz Queiroz, que pergunta assim, O PCA é divulgado publicamente? Consegue explicar? Vamos lá. Sim, o PCA é divulgado no site do Compras, gov.br barra compras. Você ali tem todas as informações, são informações públicas. Hoje a gente, a administração pública tem realmente tratado muita coisa como dado aberto, inclusive nós. Então, você consegue acessar essas informações. Essas diferenças tecnológicas, a gente, no fornecedor, no caso, a gente tenta, e vou falar aqui pela central, não posso responder todos os órgãos, tá? Mas é uma tentativa muito grande de fazer uma diminuição dessas diferenças e não exigir determinadas características de forma a animar os fornecedores do processo de contratação. Então, a gente tem isso, sim. Se vocês acompanharem, nós tivemos algumas soluções tecnológicas que foram listadas e que quando você olha isso, você fala assim, nossa, mas teve tanta gente assim, é verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui do nosso notebook, né? O nosso notebook não foi nenhum, não que não tenha sido uma empresa boa que tenha ganhado, mas nós não nos preocupamos com a marca do que seria colocado dentro do Note. A ideia não era essa. A ideia era, eu preciso de quê? Eu preciso de mobilidade, porque eu estou contratando um Note, eu preciso de velocidade, eu preciso de qualidade no que eu estou recebendo. Então, a gente estabeleceu parâmetros tecnológicos. Então, eu estabeleci parâmetros de quê? Capacidade de armazenamento, velocidade de processamento, tamanho de tela, questão da qualidade da resolução da tela. Então, assim, são características técnicas. Se o cara vai trazer da marca A, da marca B, da marca C, se ele vai montar, se ele vai comprar montado para poder me revender, isso não era um parâmetro, sabe? Então, por quê? Porque é essa linha. Qual é a minha necessidade? Definir a minha necessidade? Conseguir chegar nisso? Como é difícil, né? Porque você fala assim, você não entra numa papelaria dizendo, eu preciso escrever o que você me oferece para resolver o meu problema de escrita. Não, você entra e diz, eu quero uma caneta. É cultural do ser humano não procurar resolver uma necessidade, é cultural do ser humano já sair da pré-conceituação da solução que ele tem, da solução que ele conhece. Então, assim, é uma mudança de verdade disruptiva para a administração, tá? Não vai ser da noite para o dia, mas estamos empenhados em conseguir alcançar. Mudança de designação, né? Então, agora é amostra no lugar de prova de conceito, então, por exemplo, uma situação dessa, traz o note montado, traz o PC montado, a gente vai fazer teste. Agora, não vem para cá, a gente, eu não contratei uma Ferrari, tudo bem, mas contratei um negócio bacana, né? Mas também não vem para cá, como é que era o meu primeiro, foi um TK. Não me traz um TK85 para participar da minha licitação, porque não dá, né? Então, a gente faz, sim, a questão da amostra, quando é necessário. Se é uma empresa que a gente já tem que contratar, dependendo do que for, né? Por exemplo, o Taxigob, a gente tem isso. Não existe nada que saia da central sem solução tecnológica. Nada, nada. Nós contratamos serviço de limpeza com solução tecnológica. Esse QR Code que está aí do ladinho do Rodolfo, por exemplo, agora é a forma de medir os serviços de limpeza aqui no Ministério da Economia. Nada sai da central sem inovação tecnológica. Então, quando a gente colocou, por exemplo, a gente colocou o Taxigob, tem empresas que já trabalham com a gente, e que a gente dispensa da prova de conceito, porque a gente já tem o serviço contratado em outros estados. Mas quando é alguma coisa nova, não passou por uma POC nossa ainda, né? Que agora é a amostra do objeto, a gente faz a amostra do objeto. Então, não vem aqui, tipo, vamos tentar. Não. Se é uma empresa séria, vai ser muito bem-vinda. Trabalha direito, vai ser muito bem-vinda. Vedação aceita de carta de exclusividade, aquelas cartas, ah, é só você, a gente vai fazer a verificação de realmente se tem uma exclusividade quando é caso de desigualdade. Aqui tem uma coisa importante que eu acho muito legal falar com vocês, que é a história do carona. Quem nunca, né, entrou no órgão e falou assim, eu tenho uma ata fantástica. Você tem um dinheirinho agora no final do ano? Eu tenho uma ata para resolver o seu problema. Nota que o problema, qual é? É o orçamento que não foi executado e você tem uma solução. Qual é a solução? Uma ata. Nota que o real problema do órgão ficou de lado, né? E a definição de qual é a solução, não importa, você tem uma ata, né? Então, assim, quando nós fazemos aqui as contratações centralizadas, né, nós temos regras para participar das nossas atas de registro de preço, tá? Existem regramentos específicos para isso e o órgão vai ser cobrado. Uma coisa, por exemplo, que a gente faz, né, assim, e eu sempre falo isso para os nossos fornecedores, o órgão quer carona, ele pediu direto para você, já começou errado, o gestor da ata sou eu. É o gestor da ata quem tem que falar com o contratado, com quem tem o preço registrado, sabe? Isso é outra mudança cultural, mas, rapaz, é muita cultura para mudar esse lugar. Vamos lá, inclusão de novas atividades, né, maior detalhamento aí dos nossos artefatos, tem que ter justificativa para contratar, a justificativa não pode ser eu quero o que eu quero, ou a solução pela solução, tá? Estamos na era digital, né, então, nós temos, desde o ano passado, os nossos artefatos sendo feitos de forma digital, então, nós temos o ETP digital. E isso, para órgãos pequenos, é muito importante, porque o cara, por exemplo, consegue entrar no sistema e falar assim, vou contratar a nuvem, ele baixa o meu ETP inteiro. Então, todo o esforço que eu fiz, todo aquele esforço de consultar o mercado, de consultar as empresas, de virar e falar assim, o que você tem? Toda essa análise de solução está lá dentro. É claro que em TIC, daqui a um ano, já não é mais atualizado. Mas, enfim, mas ele tem, né, já não parte do zero, isso é bacana. Vedação da participação do dirigente do TIC, né, então, antigamente, o dirigente do TIC, ele participava diretamente, agora não, agora é a autoridade máxima. Maior clareza, né, o gestor não é um papel acumulado, então, o gestor não pode acumular, então, se vocês encontrarem, eles já sabem que está errado. A gente agora, como vocês falaram, perguntou assim, ah, é público? É público, é público, gente, a gente tem aí as informações, a LGPD mandou a gente abrir tudo, rapaz, exceto o que for reservado por alguma razão, e a gente faz a classificação, né, e a questão da privacidade também, dos dados das pessoas que foram envolvidas. Então, se, por exemplo, ah, eu peço para vocês alguma coisa, e vocês falam, vocês já mandam para a gente falando assim, olha, esse documento aqui eu estou te mandando, mas ele tem que ser privado, você não pode abrir, porque isso aqui é uma questão de sigilo comercial, né, de segredo tecnológico, beleza, isso vai ser classificado como restrito, e só os órgãos de controle e acesso, a gente não concede o acesso. Então, o caso aí de privacidade. E uma reorganização interna, realmente, das atividades da gente, tá? A gente coloca, né, quais são os direitos em relação à solução de TIC, tem que estar também. Abertura do preço para a contratação de empresa pública, isso foi um grande ganho, porque você, na hora que você abre o preço das empresas públicas, você mostra aonde está a disparidade entre a empresa pública e a empresa privada. Nós estamos hoje, no mundo digital, procurando solução, solução e não necessariamente contratar uma empresa pública para atender a nossa demanda. A evidação de contratação de portais pela internet, seja contratação, renovação de contratos, e começou a vigorar em 1º de julho desse ano. Então, é tudo muito novo, gente, essa Iene é uma Iene nova, que veio regulamentando muita coisa da nova lei de licitações. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a partir de quanto, qual é a aplicabilidade dessa nova instrução normativa. Passou de R$17.600,00, já aplica a Iene, tá? Contratações de empresas públicas de TIC, dispensa e inexibilidade e formação e adesão de ato a gente de preço, bem como verba de organismos internacionais. Então, a gente é obrigado a aplicar a Iene 1. Aqui é o porquê que o limite da aplicabilidade baixou, para que a gente mantivesse aí na nossa regrinha de pareto, né, até que momento existe a necessidade de um esforço, né, para que a gente coloque ali o nosso controle, o nosso apoio, a nossa centralização, aplicação de regras de integridade. Então, esse aqui é um slide do porquê. Ah, só para efeito de controle, eu vou disponibilizar para vocês, tá? A apresentação, depois eu mando para você, Ana, e aí pode disponibilizar para o pessoal, tá? Uma coisa importante, né, só para vocês saberem, é vedável ter no mesmo processo de contratação, contratar mais de uma solução de TIC. Se são duas soluções envolvidas, necessariamente dois contratos, tá? E os serviços que estão lá no decreto, também tem lá o regramento do que que não pode contratar por TIC. Aqui traz uma coisa que é importante e retoma uma pergunta que foi feita, né? Os órgãos que não têm, por exemplo, não têm expertise, não têm gente, não conseguem. O próprio artigo lá do parágrafo único do artigo terceiro, ele fala, o apoio técnico aos processos de gestão, de planejamento, avaliação de contratação, pode ser objeto de contratação. Então, se eu não tenho gente de TIC, o que eu faço? Terceirizo. Terceirizo. Meu órgão de origem, por exemplo, nós temos terceirização em TIC lá. O orgulho gigante de falar isso. Nossa fábrica de software é lá dentro e é terceirizada. Nós temos pessoal de infra, nós temos pessoal de suporte. É terceirizado. Lá não tem. Vai fazer o quê? Não tem solução de TIC? Para no mundo? Não dá. Então, é possível. A única coisa que ele fala é, olha, você pode, desde que você tenha um servidor que seja responsável por essa supervisão. Então, se tiver um servidor, está tudo bem. Você bota o servidor que foi visionando o serviço e terceiriza, ou seja, terceiriza a execução, tá? Então,